A região da região dos cocais que chegou no patamar ruim para o nosso município, para o nosso estado Chegou a ser conhecida como a maternidade da morte e que hoje detém um título importante, presidente Errâmia Que hoje Caxias é a única cidade do Brasil com maternidade de alto risco Que tem um índice de mortalidade materno infantil abaixo de duas casas decimais Isso, me pergunto, me pergunto, me pergunto, me pergunto sim, acordando 3, 4 horas da manhã Indo para dentro do hospital, está 7 horas dentro das UBS, está vendo os alunos entrando dentro das escolas Para ver o que está faltando, eu estou no piso do meu gabinete, é verdade, e assumo que talvez eu seja